Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC, hoje explorando a Praia Brava, final da Praia Brava aqui com vocês, gente. Meu amor tá aqui, meu amor tá um pouquinho cansadinho já da caminhada. Não tô cansada não, tô com vocês. E você que chegou agora? Aonde você é? Nos fala aí nos comentários? Comenta. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra quem estiver chegando e quem não for inscrito no canal, se inscreva lá, canal BC junto com vocês. Se inscreve no canal BC e vem ser feliz, vem. E essa trilha aqui pra onde leva? Se que leva pra lugar nenhum, que eu já fui uma vez aqui, só chegou pro paredão de pedra. A gente vai ver aqui no canto do morcego, onde tem a trilha do canto do morcego, que eu já explorei uma vez lá no outro canal. Em breve o amor, vamos explorar também, eu explorei sozinho, na próxima vez o amor vai vir comigo. É, a gente tem que vir preparado pra explorar o canto do morcego ali que é. É uma subidinha, é uma leve subidinha até ali, ó. Mas é de boa. É de boa na lagoa, quer ver? Tem que subir ali, ó. Tem que vir com um calçado apropriado de tênis, tem que vir apropriado aqui, porque é perigoso aqui, ó. Cris do canto do morcego, praia da solidão. Não jogue lixo, vai ter que escalar aqui, ó. Tem que fazer essa subidinha. Ô, segura isso aí, vem até ali em cima, o pessoal tem uma ideia do trabalhão que tem que ter. Eu sou postura não ia, sei o porquê. Essa mochila tem o aparelho aí atrás, pode quebrar. Cuidado. Olha só o que a gente fazia, ó. Depois tem mais pra lá ainda, ó. Nossa. Seu amor, não vai vir não, na próxima vez. Ai, eu acho que não. Só em pensar nisso aqui, ó. Só usar a técnica de três apoios, velho. Não pode ser um tênis velho também, né, amor? Não, tem que ser um tênis bom. Não pode ser um tênis careca, que nem roda de carro. Tem que ser um tênis bom, senão... Não, mas eu já fiz escola de alpinismo na escola do professor Caio Rolando da Rocha. Eu já fiz alpinismo lá. A fenda. Olha as fendas que tem ali. Apoio! Escola de alpinismo do professor Caio Rolando da Rocha. Olha só. Pô, paredão, amor. Imagina tu lá em cima, ó. Vai lá tirar uma selfie. Vi no amor tirando uma selfie lá em cima, hein. Aham. Olha esse céu, hein. Olha o céu de brigadeiro. Gente, é uma... É uma puxada pra chegar até lá em cima, hein. Ô, amor, me fala que lugar é esse. É a Praia Brava. Praia Brava, no finalzinho, né. É o canto do morcego. É o canto do morcego ir pra lá. Olha lá o balneário, olha lá o balneário. Pré das Laranjeiras. Balneário. Desfocou aqui pra botei a mão na frente. Olha lá o Morro do Careca. Lá a minha obra, lá que eu trabalho. Lá no meio, lá no... Lá daqueles prédiozinhos. Dá pra ver a obra daqui. Ih, tá virado em obra aqui na Brava, gente. Tomou conta. Então, uma obra traz a outra na Brava, ali. A gente tá trabalhando ali, vai ser quatro torres. E vão começar mais seis torres daqui a um tempo. E olha aqui, vamos fazer a trajetória aqui com vocês. Mas teve muita pedra rolando. Essa pedra, com certeza, essa pedra era dali, ó. Ela rolou. Já pedrou, né. Amor, então vamos sair daqui, né. Vamos ver tudo isso. Imagina. Já pensou o perigo? De boa aqui pra não pisar nas pedrinhas. Só mostrar esse cantinho. Tem um cantinho muito bonitinho aqui. A galera vai gostar de ver. Diz que quando a maré tá baixa, o pessoal consegue contornar aqui, ó. E lá na caverna do Canto do Morcego. Agora se é verdade mesmo. Ah, Maria Alice gosta da Praia Brava, ó. Olha aí, ó. A Maria Alice adora aqui. Cadê a Maria Alice? Tá nos comentários aí? Tá. Vamos esperar o pessoal chegar, vamos ver. Essa Maria Alice vai deixar comentário que ela esteve aqui. Ó, pro amor, já tá perigoso de vir até aqui. Eu vou só até aquela ali. Vamos ver. Se ele não tá mais, aquela maravilha, né. É, ali já não dá pra ir, não. Aqui tem gosto. Tem uma caverna ali, parece. Não parece, só olhando demais. Eu acho que eu daria pra descer ali, ó. Será que dá? Não, pra dar o maré. E por dentro? Aonde? Ali, hein? Aqui, ó. Não, aqui deu boa. Pedra? As ondas se encontraram. As ondas se bateram, pessoal. Pra conseguir correr até não se morrer aos cacazinhos, tem que sair. Pedinho. Tem que sair voando, ó. Eu acho que eu vou primeiro que você. Vai ser areia mole. Então eu tenho que ir na frente. Vai querer por aí? Ah, tá bom. Eu vou descer até aqui. Eu vou descer. Eu vou descer aí. Eu vou descer aí. Eu mostro o paredão aqui pra galera. Onde é o spawn? Não, a gente vai filmar, mas se tu cair, tu vai cair ao vivo. Vai cair no vídeo daí. Vai. Se for cair, eu filmo. Vai. Vai, vai. Cuidado a onda. Olha lá, olha lá. Quase, ó. Tem que esperar o momento certo pra atravessar. Olha esse paredão aqui. Eu já fiz aquele trajeto lá em cima, já. Já estive lá em cima. Muito tempo atrás. Já fiz o boi. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quase eu fiquei ilhado aqui, ó. Como é que eu vou voltar daqui, gente? Eu vou voltar pelas pedras. Vou voltar com emoção então, que é melhor. O amor foi com medo. Ficou na parte mais... Foi do modo mais fácil. Já gosto do modo mais difícil. Mais uma escorregada aqui. Meu Deus, ó. As pedras tudo concorda, ó. Facinho, facinho de... Se esgoalepar aqui. Tem que fazer se esgoalepar aqui há dois segundos. Tem que ter muito cuidado. Olha onde pisa. Cuida onde pisa pra não se esgoalepar. Vai deixar até um adoçante aqui. Eu não sei pra quê. Esquecer o adoçante. Olha essa pedrinha aqui que eu falei que caiu lá de cima, ó. Olha aí. Com certeza ela era daquele canto lá, ó. Ela quebrou e... Foi rolando e parou. Parou. Foi uma... Queda bonita. Viu? Quase que eu fiquei preso lá. Tem um dedinho nele que não gosta de molhar um pezinho. Não tem medo de alcura, mas tem medo de água. Olha só, tá estralando. Parece pisando na maisena, ó. Incrível. Parece que tá pisando na maisena. Que ótimo. Vamos lá, ó. Nossa, que estranho. A areia maisena. Ah, é lá, gente. Ó, é lá que a gente vai ir na próxima vez, ó. Nossa próxima paradeira lá, amor. Ver se consigo ver. Pera aí. Tá vendo aquele morro lá atrás, ó? Lá é o outro morro, ó. Aqui atrás, isso aqui tem uma entrada assim, ó. É outra praia, assim. Nem aqui, ó. Ah, a gente tem ali, não conseguiram ir. Não, não tem como ir, tem que atravessar. E lá, tá vendo aquela clareira que tem lá no meio do morro, lá, ó? Aquela parte escura lá, ó. É uma trilha que vai lá no topo. E no começo daquela trilha é a caverna do Morsilho. Lá naquele morrinho, lá, ó. Lá que é a caverna do Morsilho. Lá que é a caverna do Morsilho. Lá é o nome, caverna do Morsilho. Toda caverna tem morcego, na verdade. Se tem uma outra gigante, não sei se é no outro lado, tem que ver a vista lá de cima. Não, eles não atacam, não tem perigo. A gente vai estar com a lanterna, eles vão ficar tudo quietinho. Lida demais, né, gente? Ah, pra saber se você esteve no vídeo até agora, comente aí, ó. Caverna. Quem assistiu até agora, até os nove minutos desse vídeo, comenta aí, ó. Caverna. Dez minutos, ó. Comenta aí, caverna. Pra saber que você chegou até aqui no vídeo. E olha que imagem linda, gente. Na prova a gente vai ter que escalar por aqui, subir tudo. Passar pelas trilhas que tem lá em cima. Descer o desfiladeiro até chegar na outra praia lá. Depois atravessar um pedregulho até chegar naquela ilhazinha, ó. E ir lá explorar a caverna do morcego. Gente, escuta o mar, escuta as ondas do mar. Olha que delícia, coisa boa. Mas o amor falou, pra gente ir lá tem que passar dos mil likes. Nossa, então não sei se vai... Então compartilha muito esse vídeo. Pede pra galera se inscrever. Precisamos de vocês pra nós ir lá na caverna do morcego. Eu vou ter que descolar umas lanternas também, que a vez que eu gravei pra cá... Eu só fiz as trilhas, não entrei na caverna, porque eu estava sem... Ui, pegou, pegou, pegou. Sem lanterna. Corre, corre. Eu estava sem lanterna naquela vez. Ah, mas quando eu ir ali, se é que eu ir um dia, eu tenho que levar a lanterninha. Tem que ter a lanterninha, senão vai ser um perigo, mas é muito lindo lá. Valeu galera, isso aí. Agradecer a presença de todos mais uma vez. Estamos com o sol do ron, se ajusta aqui, calma, gira. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Ó, pra nós ir lá na caverna do morcego. Você, que chegou agora. Olha o meu cabelo, tô todo cabelado. Você que está me olhando agora, nesse momento. Ainda não está inscrito. Me chamo Marisa e o Luiz Fabiano. Olha o canal que você chegou. Aqui no canal do BC. Já se inscreve e deixe aquele joinha pra nós. Isso aí. Valeu galera, obrigado a todo mundo. Até a próxima, é nóis, valeu e... Vamos! 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 E aí